Notícia para os consumidores, a conta de luz deve ficar mais barata ainda este mês em todo o país. O governo anunciou a mudança da bandeira de escassez hídrica em vigor há oito meses para a bandeira verde, que deve permanecer até o fim deste ano. A esperada bandeira tarifária verde está de volta, após um período difícil para o comércio. Consumiu muito do empresário de tentar se manter no mercado e não repassar isso para o cliente. E muitas vezes eles já tinham pacotes fechados, uma pequena confecção que já vende, vende antecipado, ela não teve mais como embutir esse aumento da energia dentro da sua venda. Para o Neymar, gerente deste bar, não foi diferente. A nossa conta de luz subiu de R$ 3 mil e poucos para R$ 5.600, R$ 5.700 praticamente dobrou. Depois de oito meses com a maior tarifa da história, a redução, a partir do dia 16 de abril, pode chegar a 20%. A indústria comemorou o fim da tarifa extra. O retorno à bandeira tarifária verde, sem dúvida, é uma notícia positiva e afeta também a indústria. E isto ajudará as empresas a conter os seus custos dentro dessa inflação generalizada que nós estamos vivendo. Não foram só as pequenas empresas e as grandes indústrias que sentiram o impacto. O consumidor também. De 2015 para cá, a conta de luz dos brasileiros subiu mais que o dobro da inflação. A tarifa residencial já acumula alta de 114%. O governo federal afirma que o nível de chuvas nos últimos meses permitiu reduzir o acionamento das usinas termoelétricas, mais caras e poluentes. A usina de Furnas, que atende a região sudeste, terminou o mês de março acima de 80% de seu volume útil. A média dos reservatórios da região está acima dos 60%. A região sul com 48,29%. A norte e nordeste ultrapassam os 95%. Tivemos aquela crise de energia no Fernando Henrique, já foi feita uma modificação. Nós tínhamos uma dependência mais de 86% do sistema hídrico. Hoje, essa dependência já caiu para 60. 60 e poucos, praticamente, de questão de energia hídrica. Já entrou a termoelétrica, já entrou a eólica. Agora nós já passamos a ser o sexto maior produtor de energia eólica. Então, nós estamos substituindo as nossas matrizes energéticas em paz que a gente teve no passado. Segundo o presidente da Celesc, em Santa Catarina, a redução será maior que a média nacional. Como nós já somos a menor tarifa do Brasil para concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras, isso tem um impacto ainda maior. Um pouco maior, mas é o impacto que faz com que a tarifa continue sendo a mais barata do Brasil em todo o estado para grandes concessionárias, como é o caso da Celesc. Micro e pequenas empresas não acreditam que haverá um repasse neste momento ao consumidor. Vai ser o momento do empresário de micro e pequena empresa recuperar aquilo que ele teve que investir, segurar valores, honrar a sua palavra, seu preço de venda para manter. Então, esses 20% vão recuperar o caixa desses empresários que tiveram, né? Porque em alguns casos, em indústrias, 40% do custo do produto é energia elétrica. Então, é muito alto, né? É um custo altíssimo, então ele vai ter que recolocar esse caixa dele. Mas a expectativa é que a diminuição em uma das contas de casa reflita em um maior movimento nas ruas. Aliás, a gente quer que fique bom para todo mundo, para melhorar para a gente também, né? Obrigado. Obrigado.